É a geladeira O que é isso? Bruno, Bruno! Mano, a cor da Claro Será que a Claro vai funcionar ali ainda? Ali já era, filho Se as baterias por embaixo, os equipamentos... Meu Deus, cara... Olha aqui a chegada do ouro preto, gente Olha aqui, ó, pra quem nunca viu isso Provavelmente vai chegar na BR, tá? Provavelmente vai passar sobre a BR, tá? Uma coisa de louco Olha o outro lado ali da BR Eu nunca vi isso na história de ouro preto Eu nunca vi isso Olha ali do outro lado da BR, olha O depósito de gás, olha a oficina Nunca vi isso